Música Gente, nem acredito que eu estou embarcando Eu tenho tempo de fazer tudo, o táxi estava lá embaixo Estava terminando de mandar fotos para o cliente Estava realmente todo editando Eu estou indo para Columbus, Ohio, visitar a Carlinha De lá a gente vai para Indiana e Michigan São três estados que eu ainda não tinha feito nos 50 estados Então vou levar vocês comigo Eu vou tentar fazer vlog todo dia Eu sempre falo isso no final, né? Que acontece Tem dois episódios e o resto eu não tenho Mas eu vou falar para vocês tudo o que eu puder Eu vou compartilhar no snap também Eu não passei maquiagem, estou com essa cara de que não dormi a noite inteira Porque eu não dormi a noite inteira E estou aqui com a minha mala da rola quente E é isso Vamos embora para Ohio Música 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 Cheguei aqui em Ohio E a primeira coisa que eu estou fazendo é carregar meu celular Porque eu achei que tinha trago o carregador portátil Mas eu não achei na minha mala Então por todos os meios não trouxe Então estou aqui mendigando um pouquinho de bateria Eu peguei um carro para ir para a casa da Carlinha E estava falando quase um telefone Que ela chega sábado E amanhã eu estou pensando em ir para West Virginia Que é um estado que fica pertinho de Ohio Eu já fui para lá, mas eu nunca tirei foto Então acho que está faltando uma foto lá Então eu vou lá tirar foto com a placa De bem-vindo West Virginia E eu vou falar um pouquinho para vocês se eu for mesmo Agora estou aqui com a minha mala Esperando o meu celular carregar mais uns 5% Porque vai que o carro não tem USB, né Tipo, não rola E vou para a casa da Carlinha Ela está trabalhando, mas a Raia está lá Então é para lá que eu vou Todo aeroporto tem promoções turísticas do estado ou da cidade Então como eu vou ficar aqui pouco tempo Eu vou pegar já algumas coisas para eu ir vendo no caminho Para lá perder tempo, né gente Porque vamos ter muito tempo aqui Tem um zoológico que fala que é muito incrível Mas eu não vou mais no zoológico Mas parece que é muito, muito legal Fica uma dica para vocês Tem um ônibus amarelo, gente Quem é mais apaixonado por ônibus amarelo? Estou chegando na casa da Carlinha E ela tem casa ainda, mas a Raia está Então, olha a minha marinha aqui atrás Agora você sabe para onde eu vou virar a direita Valeu, GPS Estou chegando, estou chegando, estou chegando Adoro casa americana, gente Olha, eu sonho, mas é uma casa bem grandona assim Elas não são muito caras Tem parque aqui Amei Cheguei 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 O povo do velho é diferente Cheguei no Hike Esparta Olha que delícia Acordar todo dia com essa lista Tem uma varandinha Tem uma juvasqueira Que no caso eu ia brilhar vegetais Mas enfim E aqui Escadinha Que vai para o quintal Olha que maravilha jogar bola aqui Enfim Tem um esquilinho na grama Vou mostrar para vocês Está vendo? Está vendo? Está vendo? Vizinho aqui do lado Que tem uma coisa para as crianças E é isso A Raio teve que sair para trabalhar Então eu estou aqui sozinha Fazendo pesquisa sobre o Raio A Carlinha daqui a pouco está aqui Eu filmo para vocês Porque agora eu vou ficar fazendo Verde de caldo Editando o vídeo Fazendo post para o blog E pesquisando coisas sobre o Raio Oi gente Ela chegou Ela chegou Toçada mas cheguei Toçada mas cheguei Toçada mas cheguei Carlinha chegou Está aí no jantar Eu trouxe ela para jantar aqui No Pochas 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 Café Que tudo indica Que é um restaurante vegano Lógico Carlinha Hã? Comente sua experiência Comer comida raw Foi estranha Mas a última coisa que eu comi estava gostosa Gente que cabelo é Meu Deus Minha cabelo estava grudada Tipo duas semanas Estou brincando Estou a gente se lava o cabelo Shampoo seco Falou tchau Passei longe do seu cabelo minha filha Se eu soubesse o que não estava para acontecer Falei que eu estou orgulhosa dela Estou preguiça de fechar na chave Olha isso Indo para a rua Com um pote de melancia Mas o caminho tinha passado Longe do Mcdonalds Para comer sanduíche Então... Eu não Ah você não? Não Proud 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 Tchau Chelsea É Porque a gente já jantou Vida em Ohio Vê meu número Mula Ó Cheiro de bacalhau A gente está falando É real A gente está saindo a filmar A gente está saindo a filmar Mais ponte Ó Caralho que está na mesma ponte Aí calma Aí calma Tá um cheiro de peixe frito aqui Cheiro de bacalhau Uuuu Uuuu Sorry Olha se eu pensei que a gente é super de balada Só que não Pense pra casa comigo Sorry Ainda aparece aí, filha Say sorry Now